O Centro Social Menino Jesus já está em Sinop há mais de 30 anos. Aqui na instituição, aproximadamente 20 crianças são abrigadas. Essa é a capacidade geral da estrutura para o acolhimento. E a entidade está passando por algumas necessidades e conta com o apoio da comunidade. Para tanto, algumas ações estão sendo desenvolvidas, além dos trabalhos voluntários e também das doações, que muito ajudam. Entra e sai criança conforme a necessidade, mas hoje são 14. Qual é a motivação da qual essas crianças vêm parar aqui no orfanato? Geralmente, através de alguma denúncia que alguém faz, de que a criança esteja em risco. Não está sendo negligenciada, maus tratos, falta de cuidado. Assim, o Conselho vai, investiga, averigua se isso é verídico mesmo, como que é. E quando não tem possibilidade de algum outro familiar cuidar das crianças, aí em último caso vem para cá. A institucionalização mesmo é a última opção. E hoje o orfanato recebe algum incentivo do poder público? A questão de recursos? Sim, a gente tem convênios com o município. Todo começo de ano a gente passa por os apuros até conseguir regularizar, fechar a parceria, firmar o convênio mesmo. Mas depois tudo engrena e vai embora. Que maneira que a população pode estar contribuindo para que as atividades do orfanato prossigam? Então, nós estamos com aquela ação entre amigos, né? O nosso carnezinho, uma grande ajuda, né? Que complementa aquilo que a gente recebe do poder público e muito necessário, né? Porque as despesas são grandes, o espaço é grande, manutenção e tudo mais. Então, essa ação realmente está ajudando bastante. E a termos de trabalho voluntário ou até doações de utensílios, produtos de limpeza, o orfanato também recebe? Como que o pessoal pode proceder neste caso? É muito bem-vindo a toda doação, né? A gente recebe e a comunidade sinopense, nesse sentido, é muito solidária, né? Tem colaborado muito, a gente tem muito a agradecer, né? Toda essa ajuda. Sempre tem aqueles que ligam, né? O que está faltando, o que precisa agora. E a gente vai levando assim. Essa semana vamos precisar disso. Essa semana agora é isso. E a gente vai controlando, né? Para que não falte nada. Mas sempre contando com essa ajuda da comunidade.